Salmo 67 Ao mestre de canto, Salmo de Davi Cântico Levanta-se Deus, eis que se dispersam seus inimigos e fogem diante deles que o odeiam. Eles se dissipam como a fumaça, como a cera que se derrete ao fogo. Assim, perecem os maus diante de Deus. Os justos, porém, exultam e se rejubilam em sua presença e transbordam de alegria. Cantai a glória de Deus. Cantai um cântico ao seu nome. Abri caminho para o que em seu carro avança pelo deserto. Senhor, é o seu nome. Exultai em sua presença. É o pai dos órfãos e o protetor das viúvas. Esse Deus que habita num templo santo. Aos abandonados, Deus preparou uma casa. Conduz os cativos à liberdade e ao bem-estar. Só os rebeldes ficam num deserto ardente. Ó Deus, quando saíeis à frente de vosso povo, quando avançáveis pelo deserto, a terra tremia. Os próprios céus gotejavam diante de vós. O monte Sinai estremecia na presença do Deus de Israel. Sobre vossa herança fizestes cair generosa chuva e restaurastes suas forças fadigadas. Vosso rebanho fixou habitação numa terra que vossa bondade, ó Deus, lhe havia preparado. Apenas o Senhor profere uma palavra. Tornam-se numerosas as mulheres que anunciam a boa nova. Fogem, fogem os reis dos exércitos. Os habitantes partilham os despojos. Enquanto entre os rebanhos, repousáveis as asas da pomba. Refugiam como prata e de ouro era o brilho de suas penas. Quando o Todo-Poderoso dispersava os reis, cai a neve sobre o salmão. Os montes de Bazã são elevados. Alcatilados são os montes de Bazã. Montes escarpados porque invejais a montanha que Deus escolheu para morar. Para nela estabelecer uma habitação eterna? São milhares e milhares os carros de Deus. Do Sinai vem o Senhor ao seu santuário. Subindo nas alturas, levastes os cativos, recebestes homens como tributos, aqueles que recusaram habitar com o Senhor Deus. Bendito seja o Senhor todos os dias. Deus, nossa salvação, leva nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva da morte. Nos livra o Senhor Deus. Sim, Deus parte a cabeça de seus inimigos. O crânio exulto do que persiste em seus pecados. Disseram o Senhor, ainda que seja de Bazã, eu os farei voltar. Eu os trarei presos das profundezas do mar, para que banhes no sangue os teus pés e a língua de teus cães receba dos inimigos seu quinhão. Contemplam a vossa chegada, ó Deus. A entrada do meu Deus, do meu reino santuário. Vem na frente os cantores, atrás os tocadores de cítara. No meio, há jovens tocando tamborins. Bendizei Deus nas vossas assembleias. Bendizei o Senhor, filhos de Israel. eis Benjamim, o mais jovem que vai na frente. Depois, os príncipes de Judá, com seus esquadrões, os príncipes de Zabulon, os príncipes de Neftali. Mostrai, ó Deus, o vosso poder, esse poder com que atuastes em vosso favor, pelo vosso templo em Jerusalém. Ofereçam-vos presentes os reis. Reprime a fera dos canaviais, a manada dos touros com os novilhos, das nações pagãs. Que eles se prosternem com barras de prata. Dispersai as nações que se comprasem na guerra. Aproximem-se os grandes do Egito. Estenda a Etiópia suas mãos para Deus. Reinos da terra, cantai a glória de Deus. Cantai um cântico ao Senhor, que é levado pelos céus, pelos céus eternos. Eis que ele fala. Sua voz é potente. Reconhecei o poder de Deus. Sua majestade se estende sobre Israel. Sua potência aparece nas nuvens. De seu santuário temível é o Deus de Israel. É ele que dá ao seu povo a força e o poder. Bendito seja Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Deus. Amém. 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 Obrigado.